Música Quatro horas, dois minutos pelo horário de Brasília, sexta-feira, 17 de agosto de 2018. 17 graus na mais paulista das avenidas com a rua Augusta. Boa tarde, coração, boa tarde. Sou seu tarólogo e amigo de sempre, Marcelo Schmidt. Este é o nosso Momento Mágico, programa Anjos e Arcanos, aqui nas ondas místicas e mágicas da Rádio da Nova Era. Esta é a Mundial, a Rádio da Nova Era, transmitindo através do Marcelo Schmidt, através do Anjos e Arcanos, no Facebook, transmitindo pela live do Facebook da Rádio Mundial, também aí pelo site radiomundial.com.br. Este é o nosso Momento Mágico. Com a mesa técnica e os telefones, sob responsabilidade do comandante Jean Lorusso, assim lhes damos as boas-vindas e desejamos um excelente jogo de taró, uma excelente tiragem, que os anjos abençoem grandemente, que os arcanos iluminem através da boa orientação da Casa Anjos e Arcanos. Telefones do ouvinte mundial, para você ligar, participar do programa, quer ouvir a sua conversa, ouvir a sua história, interagir com você. em tarotividade no ar, Anjos e Arcanos, 31710221, 31710221, 3262-4490, 3262-4490, telefones do ouvinte, linhas abertas, a família facebookiana, uma super sexta-feira para todos, muita saúde, muita alegria, a galera que quer curtir e acompanhar o programa ao vivo, pela live do Marcelo Schmidt, é só curtir e seguir a minha página no facebook, Anjos e Arcanos, o nosso trabalho está no facebook para você, Anjos e Arcanos, ok coração? Então vamos lá, vamos dar início aos trabalhos, com o Super Jean e o 10 da Mundial na técnica e nos telefones, quero e vou atender você, quero e vou ajudar você a ser mais feliz, com equilíbrio espiritual, força interior, que os Anjos abençoem e os Arcanos orientem, Alô, boa tarde? Boa tarde. Quem fala? Maria José. Maria José de onde? De Sorocaba. Querida Sorocaba, querida Maria José, pode perguntar para o Tarô, querida. Gostaria de saber se meu filho já pretende voltar para casa, faz uns 4 meses que nós estamos separados. Meio direito ou esquerda? Espega. Problemas espirituais, Maria José, a questão aqui envolve uma espiritualidade doente, com ação de obsessores, com o trabalho de amarração, sofreram muitos ataques no passado, viu Maria José? Precisa libertar essa espiritualidade, desatar estes nós espirituais, que colocaram no caminho de vocês. Há uma dificuldade para o trimestre, a gente vê que existe amor, existe ternura, existe até saudade, mas existe também o empecilho espiritual peso, para que você possa concluir esse diálogo, e que haja, principalmente, que haja um diálogo bom, onde vocês dois se entendam, onde vocês dois consigam aí, uma reconciliação amigável. Hoje ainda tem muito ego envolvido, muita vaidade envolvida, muito capricho envolvido, da parte dele, a gente vê a situação espiritual também complicada, tem que desamarrar, tem que desatar estes nós, Maria José, tem que buscar ajuda espiritual, não há outro jeito, tá? A gente vê chances de reconciliação sim, mas um trimestre lento, para que essa reconciliação aconteça. O primeiro conselho do tarot, é para que você tente, de maneira amigável, com muito amor, com muito carinho, a retomada do diálogo, ok? E a segunda, é que você tenha paciência, estratégia, e trabalhe sempre a espiritualidade, para que esse amor, aconteça aí, de verdade, com um recomeço, de reconhecimento, e de valorização, de cada um, com cada um, ok? As dicas de salmos, o 68, para afastar os miasmas negativos, o 69, que é o salmo contra feitiços, a dica de leitura, a história de Orfeu e Eurídice, da mitologia grega, Orfeu e Eurídice. Querida Maria José de Sorocaba, Anjos e Arcanos, agradece o carinho, a sua participação. Esta é a casa espiritual, Anjos e Arcanos, este é o nosso trabalho, esta é a forma, com a qual, a gente trabalha, a orientação, através dos Arcanos do Tarot. Quer jogar o Tarot? Tem o trabalho da Ângela, minha esposa, minha companheira, é um trabalho incrível, porque a Ângela, além de taróloga, taromante, cartomante, é também, uma médium vidente, então, trabalha, com a sensibilidade, trabalha, com os guias de luz, com os mestres, assêncios, trabalha, com os orixás, e com os ciganos, para ajudar você a viver melhor, sem amarrações, sem ação de obsessores. Assim, você consegue o controle de sua ideia em suas mãos, e assim, as suas ideias passam, então, a acontecer de uma maneira mais equilibrada. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa filosofia de atuação espiritual. Anjos e Arcanos, para quem quer agendar consultas, podem ser presenciais, ou por telefone, do conforto do seu lar, ou empresa, via depósito e transferência bancárias. Quer saber mais? Quer agendar? Anote aí, 0, operadora 11, São Paulo, Brasil, 94826, 6006. Vamos lá, 94826, 6006. E para você falar aqui na rádio, e consultar o tarô participando do programa, telefones do ouvinte mundial, 31710221, 31710221, e o 3262-4490. Alô, boa tarde. Alô, Marcelo, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo, quem é que vem com esse carinho todo? Eu sou Thaís de Jundiaí, lembra? Thaís? Eu ligo sempre para você. Thaís? De Jundiaí. O que você fez para mim, Thaís? Não, eu ligo sempre, porque eu confio muito em você e na sua esposa, na Ângela. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela confiança, a gente procura sempre aí, estudar, conhecer os arcanos, desenvolver aí, um bom método de tiragem, e com muito amor ao ser humano, sempre jogando o tarô, interpretando os arcanos, com o maior carinho, com a maior dedicação. Querida Thaís de Jundiaí, seja sempre bem-vindo à participação em Anjos e Arcanos, se já faz mais de três meses, pode repetir o tema da última consulta, se não faz ainda três meses da sua última participação, pode mudar o tema de consulta, para você aproveitar aí, com inteligência, o melhor uso do tarô. Faça a sua pergunta, Thaís. Eu vou mudar, hoje eu vou perguntar sobre a minha saúde. Sim. É porque eu estou com um problema, e eu tenho que fazer um exame, que ainda não foi marcado, mas eu estou desesperada. Que exame você vai fazer, Thaís? Eu vou fazer uma coloscopia, eu estou morrendo de medo. Meio direito a... Que dê alguma coisa que eu não quero ouvir, né? Meio direito a esquerda, Thaís? Eu quero meio. Espiritualmente, a força e a proteção de Yansan, de Santa Bárbara, fique tranquila, tudo dará certo, tudo correrá muito bem. É muito importante que você faça esse exame, não tema, porque tudo sairá contento, sairá de maneira satisfatória. Você sairá dessa situação livre, de maiores problemas, com uma medicação bacana, com um tratamento bacana, muito provavelmente, deverá fazer uma boa dieta. Então, a gente vê melhoras na sua saúde física, a gente vê a saúde espiritual, com a grande proteção aí, de Yansan, de Santa Bárbara, trazendo coragem, trazendo força, para que você faça esse exame, tranquila e serena, porque tudo dará muito certo. Fique em paz, Thaís, tudo dará certo, o exame será bem feito, você está nas mãos de ótimos médicos, estará nas mãos de ótimos enfermeiros aí, quando for realizar este exame. E os salmos importantes para ti, o 28, agradecendo a boa espiritualidade e a proteção, o 71 e 72, que são dois salmos aí, que ajudam bastante na saúde física. Mas, pelas cartas, Thaís, eu vi que tudo correrá muito bem. Boa sorte, bom exame, não tenha medo não, cuida da sua saúde, porque esse é o nosso bem mais precioso. Um grande abraço, Thaís, de onde aí? Anjos e Arcanos aqui, para você agendar consultas, liga no WhatsApp, 94826-6006. Atendimento de segunda a sábado, com hora marcada, o jogo das cinco perguntas, super acessível, o valor da consulta com as cartas ciganas, super legal o valor da leitura do tarô, os Arcanos sempre te orientando, e os anjos na conexão perfeita, para você ter saúde espiritual, fortalecimento, e estar bem orientada, bem orientado, para prosseguir com suas metas, planos e vitórias na vida, coração. 94826-6006, é o nosso telefone, é o nosso contato, é o WhatsApp da Casa Anjos e Arcanos, 0, Operadora 11, São Paulo, Brasil, 94826-6006, 94826-6006, 4 e 13, 17 graus na Paulista, alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem é? Eloísa. De onde, Elo? Eu moro em Osasco. Querida Osasco, querida Luísa, pode perguntar. A Eloísa. Eloísa, Elo, Eloísa, pode perguntar, querida. Oi, Marcelo, é o seguinte, eu estou desempregada há um bom tempo, né, e hoje eu estou ficando desesperada, eu quero que eles se desenvolvem um emprego esse ano, se eu devo mudar de área, porque olha, está um caos. Previsões válidas até mais ou menos meados de novembro, meio direito ou esquerda do leque, Eloísa? Esquerda. Não é problema espiritual, você está sendo vítima da crise, dificuldades para um emprego formal, dificuldades para uma carteira assinada, nesse trimestre não, não acontece a carteira assinada, não acontece o emprego formal e a estabilidade que você busca na vida profissional, o tarot aponta para o autônomo, aponta para o temporário, aponta para ter que dentro desse trimestre se desdobrar muitas entrevistas, muita correria para colher os frutos mais para frente. Então lá para dezembro pode ser que as coisas mudam, devem mudar, mas até novembro a gente vê ainda uma resistência por parte do mercado em assumir um emprego fixo, um emprego mais estável, o formal que a gente chama. Então a carteira assinada é um pouco mais distante do seu sonho, mas muito provável um negócio próprio. Então aonde o tarot orienta para que você vá estudar alguma coisa, faça um curso técnico, tente aí o aperfeiçoamento, a atualização do que você faz e busque a coisa de maneira mais informal. O emprego informal, o emprego fora dos padrões, o temporário, ele estará muito mais aberto para você. já deveria até ter tentado alguma coisa nesse sentido, tá, Elô? Porque os caminhos estão abertos para você ocupar sim a sua mente, ganhar um din-din sim, ok? Quebra essa rigidez do desemprego, mas o que você tem que procurar agora, ou pelo menos manter o foco, é no emprego informal e temporário. Espiritualmente, a energia, a vibração de Oxalá, de Oxalufã, Salmo 33, para agradecer essa ligação que está maravilhosa, direta com o divino, graças a Deus, e o 118, que é o salmo para a gente encontrar um ótimo emprego. Querido Elô, desdobra, desdobra aí a sua mente, trabalha o emprego informal e temporário, que você deverá estar conseguindo aí quebrar essa rigidez, ok, Elô? A gente vê melhoras, mas você já sabe como e de que maneira você tem que focar aí para buscar o melhor resultado. Anjos e Arcanos, ajudando você a ser mais feliz, viva melhor com equilíbrio espiritual e força interior. Nós, do Espaço Anjos e Arcanos, atendemos com as cartas ciganas, com o tarô, orientações e previsões para todos os fins, passes energéticos, limpeza e equilíbrio áurico, o fortalecimento espiritual que você precisa para viver melhor. Anjos e Arcanos, consultas presenciais ou por telefone. Quer saber mais? Quer agendar? Liga 94826-6006. De segunda a sábado, pode agendar a sua consulta presencial ou por telefone, via depósito e transferência bancária. A Ângela, com certeza, irá te ajudar a encontrar aí a melhor solução. Não existe problema sem solução. Todo problema tem solução. Vamos correr, vamos lutar, vamos vencer e vamos buscar a solução. Aqui atendo você agora. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? Adélia. Adélia. De onde, Adélia? É do Jartin Ângela. Muito bem, Zona Sul. Ângela, Adélia, pergunte para o tarô. É sobre a minha vida sentimental. Sim. Eu quero saber se vai ter volta, se... O que está acontecendo? Há quanto tempo vocês se separaram, Adélia? A gente... Eu, né, me separei dele no final de semana agora, no Dia dos Pais. Mas brigaram? O que aconteceu? Nem chegaram a brigar? Não, teve... Eu acabei brigando, porque... Por causa de traição, né? Às vezes ele falou que não estava mais, mas aí eu surtei e acabei mandando ele embora. Meio direito à esquerda, Adélia? Meio. Espiritualmente, a força e a proteção do Arcanjo Gabriel. Não, não... A questão espiritual aqui está preservada, tá, Adélia? Você está com a vibração e a proteção do Arcanjo Gabriel. O seu caminho espiritual é bonito, está aberto. Então, de repente, se você tinha alguma dúvida que essa rival possa vir a ter feito alguma coisa contra você espiritualmente, fica tranquila porque não atuou nesse sentido, não. E se atuou, não pegou, não afetou, porque você tem preservação espiritual com a força e a vibração do poderoso Arcanjo Gabriel. E aí, o que a gente faz? Quando a gente tem carta boa na casa da espiritualidade, e tudo indica um sinal verde, a gente faz o quê? A gente agradece ao santo, ao anjo, ao orixá. Você vai fazer o Salmo 29 e oferecê-lo ao Arcanjo Gabriel. Ok, Adélia? Só agradece. E aí, você vai fazer o Salmos 97 para reconciliação conjugal e o 45 para trazer melhoras na sua relação. Então, o 97 é para ele voltar e o 45 quando ele já estiver junto. Demora um pouco, tá, Adélia? Vai demorar um pouco. Da sua parte, busca o diálogo, ok? Não tenha medo nem vergonha de pedir perdão pela briga, pela discussão. Claro que ele entende que você estava na sua razão. A sua razão é correta, tanto é que na espiritualidade você está linda. Então, não brigou à toa, não reivindicou nada à toa. Mas o que acontece? Já brigou, já resolveu, ok? Já afastou essa possibilidade de adultério, de traição, ok? Agora, é juntar os cacos e restaurar essa relação com qualidade, né, Adélia? Não pode mais voltar ou tentar essa volta para brigar, para discutir, para cobrar, para fazer comparações. Já que você ama este homem, já que você quer esta reconciliação, vamos buscá-la de coração aberto, alma limpa, pura, como você está espiritualmente, com a força do arcanjo Gabriel, a quem você reza em agradecimento e, claro, pede inspiração para que este homem volte para os seus braços. Mas, atenção, Adélia, essa volta tem que ser para virar a página, para ter mais qualidade na relação de vocês, ok? O que fez? Fez certo, fez correto. Agora, como você tem, você está de joelho por este amor, está aí, entregue a esta paixão, a este amor, a este carinho, a este homem, vamos buscar a diplomacia, o caminho da diplomacia, da humildade, do diálogo, para flexibilizar e fazer com que ele volte. Que ele volte, mas que não seja mais cobrado. Põe um ponto final nessa história e vá viver a sua vida porque você gosta dele e ele gosta de você. Veja uma reconciliação de médio a longo prazo aqui. Não será fácil o trimestre porque você terá que lidar aí com alguns demônios internos, né? Que é essa coisa da cobrança, fica o trauma da descoberta, Cria-se um ranço aí, né? Com relação a essa coisa toda, mas é importante que você tenha foco nas palavras que eu estou lhe dizendo. Coragem para buscar essa reconciliação, Adélia. Diplomacia na conversa e voltou, põe um ponto final e viva a sua vida com alegria, respeitando o amor, e isso é o principal, o amor que você sente por este homem. A dica de leitura, a história de Paolo e Francesca, os salmos 29, 97 e 45. Querida Adélia, um grande abraço. Jardim Ângela, Zona Sul de São Paulo, Anjos e Arcanos, contigo sempre. Vamos junto, coração. Aqui, Rádio Mundial, 31710221. 31710221, para você ligar e participar do programa. E para quem quer agendar consultas com a Super Ângela, é o 948266006. Aqui atendendo a audiência querida. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? É Olinda. Olinda? Isso. De onde você fala, Olinda? Do bairro do Limão. Limão, Zona Norte. Super Olinda, seja bem-vinda, querida. Obrigada. Pergunte para o Tarô. Olha, eu... A minha filha, eu tomei assim... Nós estamos ressentidas e ela namora com um rapaz e ela disse que vai morar com ele. E eu fui num centro e eles falaram que não vai dar certo e ela não gostou. Eu queria saber se realmente é isso mesmo, que não vai dar certo. A vida sentimental da sua filha, é isso que você está preocupada. Sim, sim. Ela quer morar com ele. Como é que chama a sua menina, Olinda? Natame de Almeida. Natame. Meio, direita ou esquerda? Direita. É, espiritualmente tem problema, Olinda. Tem problema. Natame está afetada espiritualmente. Nós temos aí, justinho na casa da espiritualidade, o Arcano 16, a torre. Mostrando aqui para as duas câmeras. Não pode sair nessa casa não, amor. A torre não pode sair na casa espiritual. Mostra o que, Olinda? Realmente, a fragilidade da Natame, ela está fragilizada para entrar numa relação. Quando a gente está dodói espiritualmente, quando é identificado um problema espiritual, tudo fica difícil na vida. Arrumar emprego, encontrar um estudo, passar na prova, passar no teste, que dirá, né, o amor, que é o compartilhar, que você vai trocar a energia. Então, Olinda, a Natame precisa de ajuda espiritual antes de morar com esse rapaz, tá bom? Tem que tratar espiritualmente a Natame. Trabalhar um ritual bacana de desobsessão. Eu indicaria um ritual bacana de desobsessão. A Ângela é mestre nisso. E também um ritual, já para complementar, um ritual cigano, para que os ciganos protejam esse casal de toda a inveja, de todas as agressões, ok? Porque está acontecendo isso. Estão agredindo muito espiritualmente, Olinda. Então, a Natame tem que buscar ajuda espiritual, sim. Venha de onde vier, ok? O que foi diagnosticado lá no terreiro, no centro, foi bem diagnosticado. Os salmos que eu lhe indico, né, Olinda, para a Natame, os 68, sempre passo ele por aqui, os 69, para contra feitiços, e os 107, para trazer segurança, fortalecer a segurança. É, Olinda, a Natame tende, sim, a morar com esse rapaz, tá? Ela vai concretizar um desejo dela antigo, ela vai para as cabeças mesmo. É bom que vocês se entendam, é bom que você aceite, de repente, essa partida. É difícil a gente aceitar a partida da filha, do filho, de casa, mas não adianta a gente criar os filhos para a gente. A gente tem que criar os filhos para o mundo, e que eles saibam respeitar os pais. Já dizia o grande mestre Nelson Rodrigues, em sua célebre, antológica frase de tantas outras que ele disse, abre aspas, jovens envelheçam, ponto de interrogação? Não, ponto de exclamação, fecha aspas, jovens envelheçam, já dizia o mestre Nelson Rodrigues. Tem que ter paciência, Olinda, paciência com a Natame e ação espiritual, tá amor? Está doente espiritualmente falando, é um risco recomeçar uma situação espiritual afetiva com o espiritual atrapalhado, não é bom, tem que fortalecer, tem que desobsediar, para depois ela seguir tranquila aí a vida sentimental e sexual dela. Salmos 68, 69 e 107, a dica de leitura, a história da rainha de Dô e Enéas. Querida Olinda, com a sua participação, Bairro do Limão, a gente encerra as ligações para este programa, agradeço carinho à audiência, às participações, quem quer agendar consultas com a Ângela, buscar aí o ritual de limpeza, proteção e abertura de caminhos, quer fazer a consulta com os arcanos das cartas ciganas ou com os arcanos do tarô presencialmente ou via telefone, WhatsApp, vídeo por depósito, transferência bancária, é só ligar para o WhatsApp ou para este número, 94826-6006, 94826-6006, até segunda-feira, 4 e meia da tarde, Jean, muitíssimas graças, coração, beços, beços, graças, carinho.